Investidor em Foco começando agora nessa semana de repercussões e decisões de política monetária pelo mundo. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio para a gente falar de mercado, cenário econômico e o que está acontecendo nos mercados globais. Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, bem-vinda, tudo bem? Olá, Rê, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer aqui mais uma vez pelo convite e dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. A gente que agradece a sua participação aqui hoje, temos muito o que falar sobre política monetária, então vou começar falando do FED, o Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, e deu uma trégua na sequência de altas de taxa de juros nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, Camila, até quando vai essa trégua, hein? A gente tem como ter um cheiro do que pretende fazer o FED daqui pra frente? Temos sim, Rê. O próprio comitê já deu algumas dicas de como que eles vão se comportar nas próximas reuniões. Mas só voltando ali, o comitê do Banco Central decidiu manter, como você já bem colocou, a taxa de juros americana no intervalo de 5% a 5,25% ao ano, após 15 meses de altas. E a decisão ali da pausa no ciclo de aperto monetário foi unânime ali no comitê e veio em linha com as expectativas de mercado. No comunicado, o FED ressaltou que manter os juros vai permitir que as autoridades avaliem informações adicionais e as suas implicações na política monetária. Além disso, eles reforçaram também que vão levar em consideração o efeito cumulativo do aperto monetário pra determinar as ações apropriadas pra trazer a inflação de volta pra meta de 2%. Depois, ali da reunião de decisão de política monetária na coletiva, o presidente do FED, o Jeremy Powell, afirmou que praticamente todos os participantes concordam que provavelmente mais altas serão necessárias até o fim do ano. Então, eles já deixaram ali a porta aberta pra novas altas. Mas que, considerando o quão longe eles já chegaram e a rapidez do processo de aperto monetário, era apropriado dessa vez que eles mantivessem ali as taxas na decisão. Pra explicar a pausa acompanhada da elevação da projeção pros juros, o Powell ali buscou separar as discussões de nível e de ritmo. Na visão dele, ainda que exista a expectativa de novas altas que sejam promovidas, ou seja, o nível terminal seja mais alto do que o atual, o estágio de ciclo de aperto permite um ritmo mais parcimonioso, oferecendo às autoridades maior intervalo pra avaliação. E como as autoridades não têm visto o progresso necessário do núcleo da inflação, ele reforçou que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mas, por outro lado, destacou que o aumento nas projeções não significa que as autoridades já decidiram que novas altas serão necessárias. Ou seja, os próximos passos ainda estão sujeitos à evolução dos dados nos próximos meses. Então, respondendo a sua pergunta, ficou ali a porta aberta pra novas elevações? Da mesma forma que o contrário é verdadeiro, dependendo ali dos dados, pode ser que na próxima reunião a gente tenha o FED novamente mantendo a taxa de juros por lá. Boa, Camila! E ainda falando em política monetária, é semana de decisão aqui, decisão do Copom. E na avaliação de vocês, chegou a hora do comitê começar a derrubar os juros brasileiros? Ou a gente vai ter mais uma reunião de manutenção da taxa Selic? Vamos falar sobre isso, então. Aqui no Brasil, o Copom vai se reunir nos dias 20 e 21 de junho, mas, dessa vez, o contexto inflacionário é marginalmente melhor. Em particular, quando a gente olha ali pra inflação, as surpresas inflacionárias, elas têm sido mais baixistas com a inflação de alimentos e de bens industriais arrefecendo mais intensamente do que o previsto. Por outro lado, a inflação permaneceu elevada por um período muito prolongado, né? Com expectativas longas desancoradas e a pouca ociosidade no mercado de trabalho, o que implica uma inflação de serviços ainda elevada. Vale falar também que o ajuste fiscal ainda é desafiador aqui no Brasil e a política monetária nos países desenvolvidos continua avançando em território contracionista. Então, esses fatores demandam uma cautela ali com as projeções de inflação de médio prazo e recomendam uma conduta mais parcimoniosa da distensão monetária aqui no Brasil com cortes graduais ali das taxas de juros. Então, não tem como a gente falar de política monetária sem voltar ali e falar um pouquinho de inflação por isso que a gente traz todo esse panorama aqui de inflação também. Aqui do nosso lado, com todo esse panorama agora nós esperamos que o Copom inicie um ciclo gradual de flexibilização em sua reunião dos dias 19 e 20 de setembro com um corte inicial de 0,25 pontos percentuais. Então, nós projetamos ainda dois cortes adicionais ambos de meio ponto percentual nas reuniões do Copom de novembro e de dezembro o que levaria a taxa Selic a 12,5% ao ano ao final de 2023. Então, para essa próxima reunião, por enquanto, a expectativa majoritária do mercado é de manutenção, sendo que para outra reunião de setembro pode começar sim a gente enxergar o corte, o início do corte de juros aqui no Brasil. Perfeito. Bom, o assunto juros ainda não terminou porque tem decisão na Inglaterra também. O Banco Central Europeu elevou os juros na semana passada. Os ingleses tendem a ir na mesma linha, Camila? Ou é um olhar diferente para isso por lá? É isso mesmo, Rê. O Banco Central elevou as suas taxas de juros em 25 pontos base, então mantendo ali o ritmo de alta, mas a decisão veio sem muitas surpresas, já era esperado pelo mercado. Mas falando de Inglaterra, vamos só relembrar ali a última reunião de decisão de política monetária e o que o comitê trouxe de próximos passos. Então, na reunião do dia 11 de maio, o Banco da Inglaterra elevou a sua taxa de juros em 25 pontos base para 4,5% em linha com as expectativas do mercado, mantendo ali o ritmo anterior e foi a 12ª alta consecutiva promovida ali pelas autoridades. No comunicado, o comitê afirmou que se houver evidência de uma pressão inflacionária persistente, novas altas nos juros poderiam ser feitas. E falando de inflação, então, como eu já trouxe ali, que não tem como falar de decisão de política monetária sem falar de inflação. Vamos falar um pouquinho de inflação lá na Inglaterra? O índice de preços ao consumidor por lá subiu 8,7% em abril na comparação anual, desacelerando ali em relação a março, mas o número veio acima das expectativas do mercado, que era de 8,2%, sendo que os preços de energia contribuíram ali para a desaceleração, enquanto os preços de alimentos continuam acelerando por lá. Essa leitura aponta para um processo de desinflação mais lento do que o esperado pelo Banco da Inglaterra e um resultado bem acima da meta de inflação, que é de 2%. Portanto, esse resultado pressiona as autoridades ali por novas altas na taxa de juros do país, que hoje está em 4,5% ao ano. É o nível mais alto desde outubro de 2008. Então, aqui um número muito forte por lá, que faz muito tempo que não era visto. Inclusive, atualmente, o mercado já precifica algo bem próximo ali de 100 pontos base de alta adicional na taxa. Ou seja, isso não significa que será esses 100 pontos já nessa próxima reunião. Não, possivelmente, nós teremos novas elevações ainda, talvez na mesma magnitude ali da reunião anterior e da reunião do próprio Banco Central Europeu de 25 BIPs. Então, Rê, fica aqui provavelmente mais 25 pontos aqui para a próxima reunião, sendo que novas altas ali provavelmente a gente vai enxergar vindo do Banco da Inglaterra. Ótimo. Bom, vamos trazer essa conversa aqui para o nosso território nacional e sul-americano. Em Brasília, o projeto do Arcabouço Fiscal pode ser votado ainda essa semana. E se isso acontecer, deve abrir caminho para o Congresso se dedicar à reforma tributária. E aí, Camila, queria pedir para você destacar alguns pontos que estão em discussão e devem fazer parte das principais discussões a partir de agora dessa reforma tributária. Rê, essa semana, sem sombra de dúvida, será de avanço na agenda econômica do governo. A tendência é de aprovação da nova regra fiscal pelo Senado e após o Senado deixar de ter como foco ali a nova regra fiscal, pode-se abrir, de fato, um caminho para se dedicar mais à reforma tributária. Mas, apesar de não apresentar muitos detalhes, o texto da reforma tributária parece pretender atender ali aos anseios da sociedade quanto à definição do modelo do novo tributo, principalmente quanto à forma de unificação, alíquotas, regimes de crédito e os tão polêmicos ali benefícios fiscais. Do texto, entende-se que foi definido que a proposta contemplará a criação de um imposto sobre valor agregado, dual, né, com cobranças tanto pela União como pelos estados e municípios. Essa foi uma das principais propostas a serem apresentadas pelo grupo de trabalho. Porém, essa dualidade preocupa, pois de partida admite-se ali a fragilidade da proposta. um outro aspecto importante, o texto contempla alíquotas padrão e diferenciadas para bens e serviços relacionados à saúde, educação, transporte público, coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano, aviação regional, produção rural e cesta básica. Mesmo que trate da possibilidade de alíquotas diferenciadas, fato é que o percentual da alíquota padrão permanece como uma verdadeira incógnita, especula-se que será em torno de 25% e se assim for, certamente o efeito será o expressivo aumento da carga tributária sobre os serviços, apesar do amplo direito ao crédito. Então, de fato, o texto mostra que será garantido o aproveitamento pleno do crédito dos bens e serviços adquiridos pelos diversos elos ali da cadeia produtiva, bem como que deve ser concedido o acreditamento quando o imposto estiver destacado na nota fiscal, independente da comprovação do efetivo recolhimento. Por fim, destaca-se que o relatório não traça diretrizes sobre a possibilidade de concessão de novos benefícios fiscais, mas apenas apresenta que os benefícios fiscais do ICMS convalidados até 2032 pela lei complementar número 160 de 7 de agosto de 2017, eles devem ser respeitados. Então, diante de todo esse cenário, Rê, fica claro que os congressistas eles têm um largo caminho pela frente, seja pela construção do texto substitutivo, seja nas futuras discussões ali no plenário da Câmara e do Senado, para aprovar um texto que esteja ali condizente com os anseios da sociedade. Então, aqui, Rê, a gente tem aqui os desafios ali do Congresso, a gente tem uma semana muito recheada de avanços na agenda econômica do governo. Perfeito. Bom, Camila, antes da gente ir para a agenda e fechar o episódio, vamos atualizar quem está nos ouvindo sobre essas negociações da dívida argentina com a FMI, porque o nosso vizinho aqui está com um desafio grande, bilionário, nas mãos, tentando resolver, né? É, a situação está difícil por lá, Rê, mas só para a gente dar uma contextualizada melhor nas informações quando a gente fala desse tema de Argentina, é importante a gente trazer todo o pano de fundo, né? Então, o país ali está inadimplente em série, né? O país vem lutando há anos com a inflação e crises cambiais e fechou um acordo de empréstimo de 57 bilhões de dólares com o FMI em 2018, que fracassou e foi substituído no ano passado por um novo programa de 44 bilhões de dólares. E esse programa é justamente entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional. Então, tem esse dilema de 44 bilhões de dólares com os dois lados prestes a se reunirem ali para negociações cruciais para renovar o enorme e instável acordo de dívida do país, que é fundamental ali para evitar a inadimplência de bilhões em pagamentos de dívidas. Mas, a Argentina com reservas internacionais negativas e atingida por uma grande seca que afundou as principais colheitas de soja e de milho ali no país, corre o risco novamente de não pagar vencimentos da dívida. Agora, com 2,7 bilhões de dólares devido ao fundo ali somente nesse mês. Então, números muito altos aqui quando a gente vê de dívida da Argentina. E assim, o ministro da Economia, o Sérgio Massa, é esperado em Washington já nessa semana para tentar desbloquear as negociações visando acelerar ali os desembolsos do FMI e aliviar as metas econômicas associadas ao acordo em um processo que será acompanhado de perto sem sombra de dúvidas ali pelos investidores. Ainda sobre a Argentina, nas ruas ali de Buenos Aires a pressão está aumentando, né? A inflação chegou a 114% corroendo os salários e o poder aquisitivo ali das pessoas. As reservas caíram e uma em cada quatro pessoas na Argentina está na pobreza. Cerca de 43% dos argentinos vivem abaixo da linha da pobreza e 4,5 milhões, ou seja, 10% da população de fato passam fome por lá. Então, dessa forma, o governo espera antecipar mais de 10 bilhões de dólares em desembolsos do FMI programados para esse ano, embora esteja relutante em concordar com as medidas de austeridade rígidas ali por parte do FMI. Enquanto isso, a Argentina tem colado ali a dívida local para adiar os pagamentos denominados em pesos, estendeu uma linha ali de swap de moedas, uma troca ali de moeda com a China e enfrenta obrigações com credores estrangeiros privados no próximo ano. E muitos temem que mesmo os pagamentos acelerados ali do FMI não vão resolver os problemas da Argentina por muito tempo. Então, de fato, a gente tem aqui um desafio muito grande principalmente para a China, né? Esse acordo, esse impasse do acordo entre a Argentina e a FMI que a gente aguarda ali as cenas dos próximos capítulos muito de perto. Rê? Boa, Camila, obrigada. Então, para a gente fechar, além de toda essa conversa de política monetária que a gente já trouxe por aqui, discussões em Brasília, o que mais tem de importante para quem está nos ouvindo acompanhar ao longo da semana? Boa, Rê. Na agenda internacional, na quarta-feira, teremos ali a participação do presidente do FED, o Jérôme Paulo, em uma audiência na Câmara e no Senado dos Estados Unidos. Outros dirigentes do FED também estarão em eventos ao longo dos próximos dias, então a gente também deve monitorar. E o Banco da Inglaterra, como nós já falamos, decide juros na quinta-feira, um dia após a divulgação do CPI do Reino Unido na quarta-feira. Então, aqui uma agenda um pouco mais tranquila quando a gente olha para o internacional. Mas, indo para o Brasil, o Copom divulga sua decisão de juros no início da noite de quarta-feira, como nós já falamos. Ao longo da semana serão divulgadas prévias de índices de inflação aqui no Brasil e ainda a expectativa de votação do arcabouço fiscal no Senado. Tivemos também, ontem, na segunda-feira, o Banco Central que divulgou mais uma edição semanal do relatório Fox às vésperas da decisão do Copom. E a pesquisa com os participantes do mercado apontou uma queda nas expectativas para a taxa Selic e para a inflação. Vou só destacar aqui rapidamente como os números vieram. Então, ali na projeção do Fox, quando a gente compara com a semana anterior, a mediana da projeção do IPCA de 2023 recuou de 5,42% para 5,12% com relação à política monetária. A mediana das expectativas para a taxa Selic em 2023 caiu de 12,5% para 12,25% e quanto à atividade econômica, a mediana das projeções de crescimento do PIB subiu para 2023 de 1,84% para 2,14%. Por fim, a mediana das estimativas para a taxa de câmbio para 2023 caiu de 5,10% para 5,00%. Então, eu quis trazer aqui também todas as projeções aqui do Fox porque, se a gente observar, foram números muito relevantes aqui para a economia brasileira. Queda na inflação, dólar também arrefecendo aqui quando a gente compara dólar versus real, PIB subindo também crescimento e expectativa para a taxa de juros aqui, arrefecendo um pouquinho mais. Então, números bem relevantes, bem positivos aqui para a economia brasileira. Muito bom, Camila. Obrigada por trazer todo esse contexto. Ótima semana para você. A gente se encontra numa próxima por aqui. Obrigada, Rê. Quero agradecer novamente aqui a oportunidade de estar falando novamente com os nossos clientes, com os nossos ouvintes. Eu agradeço muito a participação de hoje. Um grande abraço, um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada, Camila, e obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui no Investidor em Foco. Na quinta-feira tem planejamento financeiro por aqui e a gente espera vocês. Até lá. tchau,